O cogumelo ostra, uma das espécies conhecidas comercialmente como shimeji, usa pirulitos de gás venenoso para atacar suas presas. Foi o que descobriu uma pesquisa da Academia Cínica, em Taiwan, na China. Os cogumelos têm em sua base uma estrutura chamada micélio, que é um emaranhado de filamentos chamado zifas, que servem tanto para fixar o cogumelo como para absorver nutrientes. Nas zifas do cogumelo ostra, existe ainda uma estrutura microscópica em forma de pirulito, o toxocisto. Ao ser tocada por um verminho chamado nematóide, a bolinha do toxocisto, que é frágil, se rompe. Ela, então, libera um agente neurotóxico, a 3-octanona, que paralisa o nematóide e mata suas células. E é assim que o nematóide vira refeição do cogumelo ostra. Uma pesquisa japonesa de 2006 já havia apontado a existência desses toxocistos em cogumelos abalone, uma espécie aparentada aos cogumelos ostra, mas não tinha identificado o agente neurotóxico que paralisa os vermes. Substâncias produzidas naturalmente que matam nematóides podem ser bastante úteis. É o caso, por exemplo, da ivermectina, o antiparasitário mais utilizado na medicina humana e veterinária, que é derivada de uma substância produzida por uma bactéria.